Chegou, chegou o final de semana Eu chamei a mão, eu via de tomar cana O cara e dá um estralando Tocando o piseiro E mantendo o dragando E já tá todo mundo Vem com putaria, sem limite Ela tá tudo louca É cena, zumbia Com dedinho na boca Já tá tirando a roupa E essa mina é sensual É cena, se arrebenta, telefona Vem cá Não vim, vem cá Vem cá, bote, quão, na hora 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 Alô, tudo para e avanço meu filho Vem pro clã Bem vinho gravações Bem vinho gravações Empurrando qualidade Chegou, chegou o fim da semana Eu chamei a govinha, é dia de tomar cana Para e dá um estralando, só tocando o piseiro E mantendo o tagão que já tá Todo mundo bem, por putaria ser inimigo Elas tão tudo louco, pescendo e subindo Com dedinho na boca, já tá tirando a roupa E essa mina é sensual, mexendo essa rabeta Ela é bora, tudo é mais É o M.E.S. É o M.E.S. Olha a pisade É o M.E.S. É o M.E.S. Olha a pegada de mim Olha a pisade Tô no PP, eu tô doidinho pra te ter Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai baby Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Bevinho gravações Bevinho gravações Empurrando qualidade É o M.E.S. É o M.E.S. É o M.E.S. Ai que saudade, saudade de você Ai amor Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai baby Ai baby Meu coraçãozinho Só quer você Só quer você Só quer você Só quer você M.E.S. 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 A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira, o dia internacional da minha tristeza Emei, e com razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai Porque o homem apaixonado não faz E o tango tem os quatro cantos do planeta Caleto Vanessa, Caleto Vanessa Eu já mandei mensagem, mas ela não chega Caleto Vanessa, Caleto Vanessa Vem vinho grava sós Vem vinho grava sós Empurrando qualidade Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira, o dia internacional da minha tristeza Emei, e com razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Eu já mandei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Eu já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Já mandei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu Vanessa? 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 Música Se quiser ficar comigo vai ter que me aceitar Do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar Mas infelizmente ela não quer me entender Eu mando escolher seu amor, o meu lugar Mas eu não vou mudar Aqui eu sou feliz, o sertão é minha vida Eu já me decidi, eu nunca vou trocar O meu interior, minha vida no campo Pelo seu amor Ela faz faculdade E eu sou do mato Mas não troco o meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade De cair com a tua cidade Eu fico com o meu sertão Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Mas eu não vou mudar Aqui eu sou feliz O sertão é minha vida Eu já me decidi Eu nunca vou trocar O meu interior E a vida no campo Pelo seu amor Ela faz faculdade E eu sou do mato Mas não troco o meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade E cair com a tua cidade Eu fico com o meu sertão Ela faz faculdade E eu sou do mato Mas não troco o meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade E cair com a tua cidade Eu fico com o meu sertão Eita, música! Olha a pegada, menino Bebê É de vela Olha mais uma da cabeça E aí Olha mais uma da��니다 Quando eu vi ela mexendo o rabetão Ela descia na frente do paredão Com seu olho a 100% da dama de vender Seus cabelos cachiados já chamam minha atenção Sua cara desabada, ela toda debochada Olha como é zadanada, ela faz de cigarão Quando chega ela arrasa, eita que mulher malvada Profissional não sentada Essa mina é um tesão Vinho Gravações Vinho Gravações Empurrando qualidade Quando eu vi ela mexendo o rabetão Ela descia na frente do paredão Com seu olho a 100% da dama de vender Seu cabelo cachiado já chamam minha atenção Sua cara desabada, ela toda debochada Olha como é zadanada, ela faz de cigarão Quando chega ela arrasa, eita que mulher malvada Profissional não sentada Essa mina é um tesão Nós me cruzei por menina ai Perse de fim Eu não consigo te esquecer Me dá uma vontade de sair na cidade E à procura de você Acho que vou ligar pra saber como ela está Não aguento mais ficar longe Ter somente o sinal Não sabe como estou mal Porque de mim tu se esconde Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partindo, choro por você Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partindo, choro por você Sempre que chega a noite, me bate uma saudade Eu não consigo te esquecer Me dá uma vontade de sair na cidade E à procura de você Acho que vou ligar pra saber como ela está Não aguento mais ficar longe Ter somente o sinal Não sabe como estou mal Porque de mim tu se esconde Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partindo, choro por você Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partindo, choro por você Música 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 Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Chegou fim de semana, eu vou pra bagaceira Hoje tem maquejada, vem de mulher solteira Galera animada, o paredão na roça Hoje tem boi na faixa, tá do cheiro que ela gosta Ei, na forrozão, ei, na forrozão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Ei, na forrozão, ei, na forrozão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Ei, na forrozão, ei, na forrozão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Ei, na forrozão, ei, na forrozão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Ai, na forrozão, ei, na forrozão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Já derrubei o boi, agora é mulher no colchão Vem, vem, vem esse som maneiro Assim ninguém diferente faz você dançar Vem, hoje só de tremera, ou de gente de besteira Vem que a festa vai ser até o dia clarear Não se acame não, nem sente a sensação Se solta, balança, arrasa em braço Que hoje não tem hora de volta pra casa Sei que você vai gostar, vai amar Chega, menina, arrasa no salão Mostra o filho, salve, não tenha medo não Vem desse bumbum, vai lhe ensinar no chão Vem desse bumbum, vai lhe ensinar no chão Dança, balança, dança, 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 dança Dança, balança, dança, 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 dança Olha o briseiro aí Não se ligado, me balanço Vem desse som maneiro Com um swing diferente e faz você dançar Vem, curte som de primeira Ou deixe de besteira E hoje a pessoa vai ser até o dia clarear Não se acame não, nem sente a sensação Se solta, balança, arrasa em braço Que hoje não tem hora de volta pra casa Sei que você vai gostar, vai amar Chega menina, arrasa no salão Mostra o filho, salve, não tenha medo não Vem desse bumbum, vai lhe ensinar no chão Vem desse bumbum, vai lhe ensinar no chão Das balanças, das balanças Danci, 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 danci Dance, danci, danci, danci Amém.